E aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia e na aula de hoje a gente vai falar sobre alguns aspectos interessantes da demografia da Rússia. A Rússia é o maior país do mundo, porém tem uma população menor que a brasileira, né? A gente tem aqui quase 143 milhões de habitantes. Pensando aí no Brasil, nós temos 190 milhões de habitantes, então a Rússia é um território maior que o nosso país, com uma população menor. Todos os dados que a gente vai usar aqui é do último censo na Rússia, que foi divulgado em 2011. E é interessante a gente notar então que a Rússia é um país que apresenta uma transição demográfica concluída. Ou seja, as taxas de natalidade e taxas de natalidade são baixas, próximas ali, gerando um crescimento vegetativo próximo de zero. O último censo na Rússia mostrou que o crescimento vegetativo local foi de menos 1,6%. Ou seja, a Rússia é um país que passa por um processo de decréscimo da sua população. A tendência dos próximos censos é que a população da Rússia diminua nesse número. É interessante a gente notar que isso significa que a taxa de mortalidade é maior que a taxa de natalidade. É muito comum países de transição demográfica concluída apresentarem variações entre natalidade e mortalidade próximas. Às vezes uma está maior que a outra, mas sempre esse número é perto de zero. Uma coisa que chama atenção na Rússia e que já é motivo de preocupação local é que, nos últimos censos, constantemente a taxa de mortalidade vem sendo maior que a taxa de natalidade. Ou seja, embora seja comum essa variação de natalidade e mortalidade para países em transição demográfica concluída, na Rússia sempre os censos estão colocando a taxa de mortalidade maior que a natalidade. O decréscimo já é uma realidade do país, o que gera preocupações e problemas futuros, por exemplo, na questão da mão de obra, da disponibilidade de mão de obra. A gente vai tratar um pouquinho mais disso daqui a pouco. A urbanização do país chega a quase 74%. Para a gente fazer uma comparação, o Brasil é mais urbanizado que a Rússia. A nossa urbanização passa dos 80%. A maior cidade, claro, é a capital, Moscou. E a segunda maior cidade chama São Petersburgo. As duas maiores cidades do território russo. Uma coisa interessante que o último censo também mostrou é um aumento da migração para o território russo, vindo principalmente de ex-repúblicas soviéticas. Regiões onde, no passado, fizeram parte da União Soviética, agora muitas pessoas dessas repúblicas acabam se deslocando para a Rússia, que regionalmente é o país mais rico, o país mais desenvolvido ali, é o polo que recebe a migração, num contexto de crescimento demográfico negativo, muito bem-vinda, né? Crescimento vegetativo negativo, essa migração é muito bem-vinda. Uma das explicações para a gente entender a questão do crescimento vegetativo negativo talvez esteja na noção de expectativa de vida. A expectativa de vida dá para a gente um pouco do que isso significa. A diferença entre a expectativa de vida de homens e mulheres na Rússia é muito grande. No Brasil, a expectativa de vida das mulheres é maior que a dos homens, só que a diferença entre elas, entre os diferentes índices, não é tão grande quanto esse aqui. No Brasil, o homem vive mais de 70 anos. A expectativa de vida do homem é maior que 70 anos. Lá na Rússia, isso chega a 61,4. Das mulheres russas, é de 73,9. No Brasil, das mulheres, chega a quase 80 anos, cerca de 77 anos. A expectativa de vida no Brasil está ali perto dos seus 74 anos, ou seja, a diferença entre homens e mulheres no Brasil existe, só que não é tão grande quanto na Rússia. Isso leva a gente a perceber o quê? Que esse crescimento vegetativo negativo, com essa maior quantidade de mortes do que de nascimentos, está muito associado à morte masculina. Tradicionalmente, sabe-se que o homem se cuida muito menos que as mulheres. Ele cuida menos da saúde. Existem, por exemplo, em diversos países, campanhas estimulando o homem a ir ao médico, por exemplo. Na Rússia, isso também é um problema. Esse problema, além do homem que se cuida menos, duas outras coisas são interessantes para a gente notar por que os homens têm uma expectativa de vida tão baixa. A questão da criminalidade. A Rússia está entre os países com os maiores números de homicídios do planeta. E a questão do consumo de bebida alcoólica. O consumo de bebida alcoólica na Rússia é muito elevado, o que traz sérias consequências para a saúde, principalmente dos que mais bebem. No caso da Rússia, os homens. Então, a falta de cuidado com a questão da saúde, a saúde masculina, a violência e a questão do consumo de bebida alcoólica em excesso, faz com que a gente consiga perceber a grande diferença que a gente tem entre a expectativa de vida dos homens com as mulheres, sendo os homens os principais responsáveis pela elevação da taxa de mortalidade, gerando, por consequência, esse crescimento vegetativo negativo, fazendo da Rússia um país que está diminuindo a sua população. Beleza, pessoal? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho